E esta é a mensagem da nossa primeira noite ali em Natal, no nosso Congresso Regional de Mulheres. E eu queria que você já recebesse um pouquinho dessa bênção. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 139, a partir do verso 13, diz assim. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ah, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Que Salmo lindo, não é? Neste Salmo nós vemos aqui que antes de existir o ultrassom, quando somente Deus podia ver o sexo da criança, quem era aquele bebezinho no ventre materno? Deus, Ele não apenas via, mas Ele já planejava, Ele já sonhava com cada um de nós, com cada ser humano. Você pode ter essa certeza de que Deus, Ele te amou e te escolheu, Ele te fez, Ele te formou ainda no secreto, no ventre da sua mãe. Mesmo que você tenha ouvido palavras diferentes dessas. Quantas meninas, quantos meninos já nascem num lar passando dificuldades, quem sabe financeiras, quem sabe do relacionamento do casal. Às vezes a mãe é até solteira, por diversos motivos, o pai não está presente. E a criança já cresce ouvindo você, você veio para atrapalhar, você só dá trabalho. Você não foi planejado, eu não te queria, o que você está aqui, por que você existe? Mas quando você começa a ler a palavra do Senhor e ouvir o que Ele tem para te dizer, é o contrário, Ele diz, olha, eu sonhei com você, eu te vi quando ninguém te via, quando no secreto você estava sendo tecido, formado no ventre da sua mãe. Eu já te planejava, eu já tinha pensamentos a seu respeito. Cada dia determinado para você está escrito no livro de Deus. Ele tem bons planos e bons pensamentos. E até mesmo as coisas difíceis que fazem parte da nossa vida, elas contribuem para o seu bem. Você pode ter essa certeza muito mais forte, mais gravada dentro de você, do que as palavras contrárias que você ouviu, quem sabe, até hoje. Ele me fez de um modo maravilhoso e admirável. Será que você pode abrir a sua boca? Será que nós aqui podemos dizer, olhe para o colega aí do lado, diga, Ele me fez de modo maravilhoso e admirável. Diga aí para o seu colega, você é maravilhosa, Letícia. Você é maravilhosa, Israel. Admirável, especial. Nós precisamos expressar isso mais acerca de nós mesmos. Abrir a boca e dizer, olhar no espelho. E ao invés de dar ouvidos às vozes dos demônios, espíritos malignos de rejeição, de suicídio, que dizem que você não vale nada, que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir vencer na vida, que dizem que você não é bonita o suficiente. Ah, isso ou aquilo. Não. Abra a sua boca quando você olhar no espelho e fala, e aí, lindão? E aí, lindona? Pronta para mais um dia de vitória, porque o seu Pai Celestial te ama. Olha no espelho e diga para você mesmo essas palavras. E acredite, pois é a palavra do Senhor. Essa palavra que cura, que liberta, que lava, que transforma. Quando nós nos enxergamos assim, amados, amadas por Deus, quando a nossa identidade, quem nós somos, não está mais firmada em terreno pedregoso, como se diz, arenoso, um terreno, como se diz, um terreno que não é firme. Quando a nossa identidade está firmada na rocha da palavra do Senhor, do que Ele diz a nosso respeito, desse amor imutável e incondicional, desse amor que nos fez ainda no ventre da mãe, com planos e pensamentos bons para nós, que nos fez de modo maravilhoso, admirável, especial, quando nós nos vemos assim, nada pode nos abalar. Nada. Daí vem o marido, quem sabe que antes era aquele rapaz tão carinhoso, né? Que dizia palavras tão meigas, tão bonitas, que conquistaram o seu coração. E agora ele diz, Pois é, mulher, não gosto mais de você. Arrumei outra. Que terrível. Quem é você, mulher? Como você se vê diante de palavras tão terríveis como essas? Sua identidade tem que estar muito, muito firme em quem Deus diz que você é. Que você é e sempre será amada por Ele. Digna. Valorizada. Segura no amor dEle pela sua vida. Ou quando você passa por alguma dificuldade, alguma dificuldade na área financeira, por exemplo, que faz com que você não possa mais comprar aquelas roupas que você gostaria. Ou você não tem mais recursos para pagar aquela escola particular dos filhos. E você começa a se comparar com outras mulheres. Você mesmo, homem, não pode ter aquele carro que você tanto gostaria. E aí você começa a questionar o seu próprio valor. começa a se sentir humilhado. Começa a se sentir menor do que os outros porque não tem aquilo que os outros têm. Não! O seu valor não está no que você tem. O seu valor não está nas posses das coisas. Sua identidade tem que estar bem firme porque nos momentos de crise o amor de Deus, o valor que Deus te dá, o valor que Deus deu a você ainda no ventre da sua mãe antes de você nascer, tudo isso vai te sustentar e você saberá, saberá o quanto você é importante para o Senhor. Receba o amor de Deus. Esse amor que se manifestou por você ainda no ventre materno. Ou quem sabe você olha para mim e diz, ah Ana, mas você tem uma voz tão bonita e eu não tenho nada especial. Olha para o Israel, o Israel canta tão bem, olha para o Jarlene, para o Elias, para o Gaúcho, para o Daniel, para o Vinícius, para a Letícia, Amanda, a Marini, olha para a nossa banda, para a nossa equipe, ah, mas vocês são diante do trono, vocês são especiais, eu não tenho nada especial. Não acredite nessa mentira. Você também não está valorizado por Deus pelo que você faz. Porque fazer para Ele é o menos importante, sabia? A maior obra de Deus não é a que Ele faz por nosso intermédio, mas é a que Ele faz em nós. Se você der lugar ao Senhor no seu coração, Ele vai te usar sim, Ele vai te mostrar que pequenos dons podem ser tão importantes para Ele, tão úteis na expansão do reino dEle, alcançando outras pessoas. Mas jamais o seu fazer vai determinar o seu valor e quem você é em Cristo. Te convido a cantar comigo agora uma canção que tem marcado muitos corações e é tão simples, mas ela nos lembra desse amor que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos amou ainda no ventre materno. Este amor que nos dá uma identidade firmada e inabalável porque este amor é infinito, é incondicional.